Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui no Consulado Geraldo Brasileiro de Lurique, durante o evento da SEBRAE, com apoio da Loves Produções. E estamos aqui com o Riva, da Brasil Flash TV, Alberto, diretor artístico, e eles receberam o prêmio da Casa Brasil Lichtenstein. Êêêê! Brasil na área! Pois é, organizado pela Denise da Cruz. Eles apoiam desde o início, né, o evento. E vocês gostariam de falar um pouco, assim, sobre o evento da Casa Brasil? Em primeiro lugar, bom dia, gente. Um prazerzão de estar aqui no Consulado Geral do Brasileiro de Lurique, e o SEBRAE fazendo essa parceria, dando essa ajuda, dando esse suporte, realmente, pessoal, aqui, imigrante, agora, mundo afora, e começando por Zurique. E agora vamos falar da Casa Brasil Lichtenstein, Denise Cruz. Parabéns, parabéns por apoiar a arte. Quem apoia a arte, extensivamente apoia a educação, a cultura e, principalmente, a cidadania. A arte é nada mais, nada menos que a expressão do ser humano e do amor. Muito essa iniciativa tua foi sempre admirada por mim e por todos nós da Brasil Flash TV. Estamos sempre com você, Denise, muito obrigado pelo reconhecimento. Mas, além do reconhecimento, realmente, para que houvesse o reconhecimento, houve, primeiro, a tua iniciativa de, realmente, promover eventos de arte, ver mensagens e, assim, exposição de arte, dando espaço, realmente, para os artistas, tanto do Brasil, quanto os artistas brasileiros e imigrantes, aqui na Suíça, Lichtenstein e de toda a Europa. Obrigadão, parabéns, Denise. Você, realmente, é contra muito, é muito importante na nossa comunidade brasileira, aqui na Europa. Muito obrigado. Então, Alberto, qual a sua participação no Caso Brasil? Qual a sua opinião sobre o evento da SEBRAE? Pois é, bom dia a todos. Eu agradeço também estar hoje aqui, a convite, para simplesmente fazer a cobertura do empreendedorismo. É um projeto piloto, segundo o consul, e, automaticamente, a gente está presente. É a nossa primeira vez no consulado. É interessante também, já que a gente há oito anos, a gente abrange, quer queira, quer não, a comunidade brasileira, tanto na Suíça quanto na Europa e no Brasil. Então, assim, o nosso trabalho é como o trabalho do consulado. A gente presta serviço à comunidade. Nós estamos com o Brasil Flash Vivo, você nos acompanha, eu agradeço. E, assim, é dentro desse pioneirismo que a gente simplesmente fala do trabalho também da Denise. A Denise, ela é pioneira em dignificar a imagem do brasileiro na Suíça, e, principalmente, na Suíça, em Liechtenstein, perdão. Porque a Liechtenstein é vizinho, então. Também na Suíça. Também na Suíça. Ouviu, é. Tanto na Europa. Isso, e, assim, nós temos esse intercâmbio de brasileiros vindo do Brasil, tanto do Brasil quanto da Europa, entendeu, o tempo inteiro em Vaduz, em Liechtenstein. Então, o reconhecimento da comunidade brasileira é muito bom. Claro que o trabalho que a gente faz, ele não foca esse reconhecimento, entendeu, a nível obrigatório, mas é muito bom a gente saber que a gente está atingindo a comunidade, que a gente está fazendo uma boa prestação de serviço, e que as pessoas simplesmente enxergam o nível de trabalho que a gente desenvolve. Então, eu, sinceramente, agradeço à Casa Brasil, no Liechtenstein, no Principado de Liechtenstein, a Denise, a pessoa da Denise, entendeu, agradeço realmente pelo reconhecimento. Isso aqui não é o Alberto, é sempre o que eu digo, quando alguém me dá alguma coisa a nível de reconhecimento, isso aqui é toda uma comunidade, é todo um povo. Somos todos nós, somos os brasileiros, e somos os brasileiros imigrantes que estão na Suíça. Então, obrigado à Denise, obrigado à Associação Casa Brasil, de Liechtenstein. E, assim, bravo, bravíssimo pela iniciativa, e, sinceramente, eu fico sem palavras, porque esse ano a gente já teve um reconhecimento, e agora a gente está também chegando dentro da comunidade brasileira a essa segunda medalha, que está aqui. O significado não é material, é totalmente emocional mesmo, entendeu, eu sou muito grato, entendeu, por até hoje, por até hoje, por hoje, eu estou há oito anos, entendeu, trabalhando dentro da comunidade brasileira e prestando um bom serviço. Então, muito obrigado, obrigado a todos, e você se vê na Brasil Flash TV. Então, até o ano que vem, na Casa Brasil Liechtenstein. Certamente. E até os próximos eventos aqui da Suíça, a gente acompanha esse canal maravilhoso, Brasil Flash TV, aí acompanha no YouTube, no Facebook, e ao vivo também. É, em breve ao vivo, invadindo a casa de vocês, o computador de vocês, o telefone de vocês, desculpa aí, entendeu, mas tentando levar o melhor da cultura, educação e da arte para vocês. Obrigado, linda. Pelo linduto de relato da Brasil Flash TV. Luísa Monteiro, uma artista plástica, e já vamos já já falar com ela, também aqui é uma artista, em modo geral. Muito obrigado, viu? De nada, é prazer, é todo meu. Até a próxima gente, até o próximo bloco, acompanha aí. Tchau. Tchau.